Olá estranhos e pessoas que não gostam de ser chamadas de estranhas, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de Cobra Kai aqui neste canal e hoje é dia de teoria, hoje é dia de especular o que pode acontecer na quarta temporada, então já prepare aí a sua teoria e bora comigo. Bom, no final da terceira temporada nós tivemos o Chris levando aquela bela surra do Daniel e do Johnny, e aí depois que a Sam e o Miguel acabam chegando ali meio que salvando a vida do Chris, se assim eu posso dizer, porque o Daniel estava com muita raiva e o Johnny também, o Chris acaba propondo um acordo para eles resolverem isso de uma forma mais antiga, ou seja, no torneio. O Johnny fala que o Cobra Kai precisa desaparecer para sempre, então o Chris diz que se eles perderem o torneio ele realmente vai embora para sempre. Porém quando o Chris fala, mas e se vocês perderem? O Johnny não deixa ele terminar a frase e fala que eles não vão perder, mas e se perder? E se Cobra Kai de alguma forma vai querer deixar o Chris pelo menos uma vez na vida ser o vencedor? Eu acho que obviamente o Daniel e o Johnny juntando as suas forças, eles podem sim ganhar do Chris, isso seria a coisa mais óbvia para a história, mas e se eles quiserem ir para um caminho não tão óbvio assim? Eu fiquei me questionando isso porque assim, se eles realmente ganharem o torneio e o Chris for embora, o que pode acontecer em uma possível quinta temporada? Qual seria a história? O Johnny pegaria o Cobra Kai de volta e aí com isso ele voltaria com a sua rivalidade com o Daniel? Eu acho que isso não seria tão viável assim para esse ponto na história, porque o Daniel e o Johnny, apesar de terem se juntado ali contra o Chris, os dois já estão crescendo e amadurecendo há bastante tempo, então essa junção dos dois é uma coisa muito importante para a história dessa série e voltar atrás, na minha opinião, pode ficar meio forçado, meio chato, meio repetitivo, não sei. Eu sei que eu já estou indo muito longe, afinal a quarta nem saiu ainda, mas o que pode acontecer? Sei lá, o Terry Silver ser o grande vilão da quinta temporada para poder vingar o Chris? Só que aí eu acho que isso poderia ser uma coisa bem repetitiva, afinal de contas já aconteceu em Karate Kid 3. Ou será que se ele perder o Chris não vai querer saber e não vai embora de jeito nenhum? Ou ele sai do Cobra Kai e cria outro Dojo? Não sei, existem muitas e muitas e muitas possibilidades, meus caros. Mas aí também fica na nossa cabeça, pelo menos na minha fica, o que será que o Chris ia falar antes do Johnny interromper ele? Eu acho que se ele ganhar, ele vai querer tomar conta do Miyagi-Do, porque o Chris nunca superou tudo o que aconteceu com o Sr. Miyagi, com o Daniel, dele ter perdido tantas vezes assim, né? Toda vez que ele tem oportunidade e ele ressuscita esse assunto, ele tenta fazer alguma piadinha, ele fala alguma maldade em relação ao Sr. Miyagi, mas isso pra mim é porque ele não superou tudo o que aconteceu. Então com certeza ele ia querer tomar o Miyagi-Do pra poder destruir tudo aquilo que o Sr. Miyagi construiu e enfim ter a sua vingança contra ele e o Daniel. Mas na quarta temporada, obviamente o Chris não estará sozinho, afinal de contas nós vimos aquela ligação misteriosa, né? Entre aspas, porque eu acho que está muito óbvio que o Chris estava ligando para o Sr. Terry Silver. Nós tivemos nessa temporada vários flashbacks do Chris no exército, que foi uma treta muito interessante de assistir. E eu acho que esses flashbacks aconteceram não somente pra gente conhecer a história do Chris e como ele ficou ruim, mas eu acho que esses flashbacks também foi meio que uma apresentação ali ao Sr. Terry Silver. Reparem que bem no final, ali no último episódio, eles focam bastante naquela fala do Silver para o Chris jurando lealdade, falando que qualquer coisa que ele precisasse, ele estaria ao seu lado para o resto da vida. Não sei se vocês lembram disso, mas lá em Karate Kid 3, depois que o Sr. Miyagi coloca o Chris para correr, depois que ele perde, o Cobra Kai fica um tempão sem conseguir aluno nenhum e o Chris está completamente falido. E aí ele vai correndo choramingar para o seu amiguinho Silver, dizendo que desiste, que não dá mais pra ele, que ele não quer saber mais do Cobra Kai. O Silver meio que não deixa ele desistir e fala que vai vingar tudo que aconteceu, que ele vai fazer o Sr. Miyagi e o Daniel sofrer e sofrer mais um pouco e sofrer de novo e sofrer mais ainda. E é exatamente isso que ele faz, né? Eu não sei vocês, mas eu acho o Silver um pouquinho pior que o Chris. É claro que os dois ali estão meio que lado a lado, mas o Silver, ele realmente conseguiu aterrorizar em Karate Kid 3, apesar de não ser o meu preferido aí desses filmes e tal, ainda é muito bom. Mas o Silver, ele conseguiu meio que dar uma balançada até mesmo na relação do Daniel com o Sr. Miyagi. Lembram que o Daniel acaba entrando no Cobra Kai e aí o Silver consegue destruir ele meio que fisicamente quanto psicologicamente também. O jogo psicológico que ele faz com o Daniel é absurdo. Treta que, se você reparar bem, também está acontecendo com o Rob, porque o Chris também conseguiu fazer a cabeça dele ali contra o Johnny e o Daniel. E o Rob entrou em Cobra Kai da mesma forma que o Daniel também entrou em um momento de total desespero. Então, com certeza, nessa quarta temporada de Cobra Kai, nós teremos muitas e muitas e muitas referências à Karate Kid 3. Os próprios criadores da série, eles já disseram que, basicamente, todos os personagens de Karate Kid, que em algum momento já teve a sua história cruzada com o Sr. Miyagi, tem possibilidade de aparecer em Cobra Kai. Isso incluindo Karate Kid 4. Onde nós tivemos uma história meio que aleatória e total, né? Mas tem uma ligação com o Sr. Miyagi, onde a protagonista é a personagem Julie. Então, muitos fãs já estão teorizando que a atriz Hilary Swank pode aparecer aí nessa quarta temporada. E eu não duvido, ela pode sim aparecer. Porém, assim, sendo muito honesta com vocês, não é uma participação que eu me empolgo tanto. Vai ser muito interessante ver ela, sim. Vai ser legal e tal. Mas ela acaba não tendo uma conexão, assim, direta com o Daniel, com o Johnny. Enfim, ela tem uma ligação, assim, direta com o Sr. Miyagi. Então, pode ser que, em algum momento da história, o Daniel comece a pesquisar um pouquinho mais sobre a vida do Sr. Miyagi. Sei lá, aconteça alguma coisa aí. E ele acabe chegando aí na Julie. E vai conversar com ela. Aí pode convidar ela pra ensinar alguma coisa, né, pros alunos do Miyagi-Do. Sei lá. Porém, se a Jessica Andrews aparecesse, eu com certeza ia me empolgar muito mais. Muita gente esquece dela, tadinha. Mas ela foi uma personagem, assim, crucial pra história do Daniel no terceiro filme. Eles acabam criando uma conexão ali, uma amizade muito bonita. O Daniel, toda vez que aparecia uma menina, ele sempre se interessava por elas, né. E aí chega na Jessica, ela fala que não, que ela tem namorado. Dá um chega pra lá no Daniel. E aí ele acaba desistindo e eles se tornam meio que melhores amigos ali. Então, eu acho que seria muito interessante ver se os dois ainda têm contato, o que aconteceu com ela, enfim. Ainda falando sobre as possíveis participações da quarta temporada, outro personagem que eu acho que é quase certeza que ele vai aparecer. Eu só não dou certeza, gente, porque eu não posso fazer isso. Mas, assim, o meu coração diz que ele vai aparecer, sim. É o Mike Barnes. Gente, se o Silver vai aparecer, o Mike também vai aparecer. Isso é óbvio. Ele foi um cara que atormentou, mas ele atormentou a vida do Daniel no terceiro filme. Eu até arrisco a dizer que ele era muito pior que o Johnny no primeiro filme. Não sei se é porque hoje em dia eu gosto muito do Johnny, então eu dou aquela passada de pano, sim. Mas o Mike Barnes, ele realmente foi um grande, mas um grande vilão. Tinha momentos que eu ficava querido, o Daniel, ele só quer viver a vida dele. Deixa o menino em paz, que saco. Mas aí eu deixo o questionamento pra vocês. O Mike, ele terminou o filme todo cagado. Afinal, ele perdeu pro Daniel também. Mas, será que hoje em dia ele ainda é um cara ruim? Ele ainda é um escroto, um babaca? Será? Ou será que ele aprendeu no decorrer da vida? Será que ele mudou assim como o Chosen e não tem mais esse ódio mortal pelo Daniel? Pode acontecer. Porque o Silver, ele manipulava o Daniel, ele fazia um jogo psicológico com o Daniel. Mas, se você reparar, ele também manipulava o Mike Barnes, que era um cara ruim, sim. Mas, ele era manipulado pelo Silver. Então, se ele aparecer agora contra o Silver, seria uma reviravolta na história também. Eu vi algumas teorias na internet que o Terry Silver possivelmente é o pai do Miguel. E eu teria dó do Miguel ter um pai tão escroto assim, né? Mas aí eu parei pra pensar. Se o Silver realmente é o pai do Miguel, o Chris com certeza já teria falado alguma coisa. Já teria feito alguma piada em relação a isso. Tentando atingir o Johnny e o Miguel também. Mas aí eu fiquei pensando. E se o pai do Miguel não for o Terry Silver e sim o Mike Barnes? Eu acho que talvez seria até um pouquinho mais interessante, né? E aí, se ele tiver essa treta com o Silver, ele pode acabar descobrindo de alguma forma, né? Que ele tá indo atrás do Miguel, do seu filho. E aí, pra tentar criar uma reaproximação com o Miguel, ele pode chegar ali contra o Silver. Ou pode ser completamente ao contrário. Ele ainda ser um babaca e tudo mais. E tentar convencer o Miguel de vir para o lado do Cobra Kai. Não sei. E agora, falando dos vilões adolescentes que com certeza vai ter, né? Tem que ter, né? Um vilão teen para poder aterrorizar a vida dos adolescentes. Qual será que vai ser o destino do Falcão agora que ele saiu do Cobra Kai? E a Sam, e o Miguel, e a Tori, e o Robby? O que essa galera vai aprontar? Se você parar pra pensar, agora com a saída do Falcão, As pessoas principais que ficaram no Cobra Kai é o Robby, a Tori e o Kyler, possivelmente. Mas ele é chato pra cacete, então pra mim ele não é tão importante assim. Aí eu fiquei me perguntando, será que o Kyler ainda vai ter a coragem de praticar aquele bullying com o Falcão? Porque assim, o Falcão, ele, pra mim, ele vai continuar sendo um cara seguro de si. Eu não acredito que o roteiro da série vai voltar até a primeira temporada E fazer o Falcão ser aquele cara inseguro, aquele cara que deixa as pessoas zoarem ele o tempo todo. Ele só mudou de lado. Na verdade, se você parar pra pensar mesmo, mesmo, o Falcão, ele só foi pro lado que ele sempre esteve. Agora ele só está do lado dos seus amigos. Ele começou a dar valor e perceber quem são as pessoas que realmente gostam dele. Ele estava muito cego com esse negócio de Cobra Kai. Eu tenho que ser fiel ao Cobra Kai. Mas ele não estava pensando que ele não estava sendo fiel aos seus amigos. As pessoas que realmente se importam com ele. Então essa, pra mim, foi a única mudança aí. Fora que depois daquela bela surra que o Falcão deu no amigo do Kyler, com certeza ele ficou com medo, gente. É óbvio. Porque só foi ele ver o Falcão ali botando toda a sua raiva pra fora em uma cena, assim, muito tensa, mas maravilhosa. Que o Kyler, ele automaticamente parou de zoar o Falcão. E depois, né, dessa luta, que nem é luta, afinal o Falcão desculachou, cara. O Falcão ainda fica encarando o Kyler. Tipo assim, você vai mexer comigo? É comigo mesmo que você vai mexer e fazer piadinhas, seu nojento? Então eu não sei se o Kyler vai ter aí, né, a cara de zoar o Falcão. Pode ser que ele tente. Mas só tentar mesmo. Sobre o Rob e a Tori, eu acho que eles vão se tornar uma grande dupla aí nessa quarta temporada. E até arrisco a dizer que eles vão começar a se envolver, romanticamente falando mesmo. Mas eu acho que não vai ser nada muito sério. Tipo, de se apaixonar um pelo outro, pelo menos a princípio não. Eu até acho que eles não têm muita química, mas pode ser que eles comecem a se pegar ali, sabe? Só uma coisa de ficar mesmo. Afinal de contas, é muito óbvio que nem o Rob superou a Sam e nem a Tori superou o Miguel, né? Mas em relação à Tori, eu acho que a história dela vai muito, mas muito, mas muito além do que a gente imagina. E eu acredito que ela tem uma ligação direta com o Karate Kid. E possivelmente a quarta temporada será a temporada que nós teremos um foco maior nessa personagem. Vocês já repararam que eles fizeram um certo mistério em relação à identidade da mãe da Tori? Hã? Vocês repararam isso? E por que que eles iam fazer esse mistério? Por que não mostrar o rosto dela? Porque, é claro, não posso dar certeza também, mas eu acho que com certeza é alguém que a gente já conhece. Então, eu me arrisco a dizer que a mãe da Tori é a Julie de Karate Kid 4, ou possivelmente é a Jéssica de Karate Kid 3. Eu acho que sendo a Jéssica seria muito mais interessante, porque isso possivelmente ia dar uma treta talvez maior entre ela e a Sam. Porque se o Daniel descobrir que a sua amiga Jéssica tá muito doente, possivelmente ele vai tentar ajudar. Eu fiquei até pensando aqui em algum momento a Tori ter que ficar por um tempo na casa do Daniel e da Sam. E isso pode trazer sim uma aproximação entre as duas, mas isso também pode fazer elas tretarem ainda mais. Por isso que pra mim seria tão interessante assim que a Jéssica seja a mãe da Tori ao invés da Julie. Porque a Jéssica conseguiria fazer essa ligação com o Daniel, a Sam e a Tori também. Enquanto o Rob, eu acho que ele ainda pode acordar pra vida no final da quarta temporada. Não acredito que ele vai ficar do lado do Chris por muito tempo. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Não existe personagens ruins e bons, vilões e tal. Cobra Kai é uma série que mostra os personagens passando por fases, momentos ruins, momentos bons. Tendo decisões boas, decisões ruins. É normal, faz parte da vida. Quantas decisões ruins você já tomou na sua vida? Quantas vezes você se viu aí em um momento dark, em um momento em que você só fazia merda? Eu, pelo menos, já passei por isso. É normal, gente. Acontece. E a gente também não pode esquecer que o Daniel já entrou em Cobra Kai. Assim como o Rob. Pra mim, eles estão fazendo uma referência. O Rob não é uma pessoa ruim. Pra mim, o Rob é uma pessoa que está perdida. Meio que perdidão ali na vida. Meio confuso. Sem saber o que fazer. E aí, o Chris se aproveitou disso pra poder manipular ele. Que é uma coisa que ele consegue fazer muito bem. Assim como o Silver conseguiu manipular o Daniel no terceiro filme. Se o Falcão acordou pra vida, gente. O Rob e a Tori também conseguem. Mas eu acho que é um pouquinho mais fácil do Rob se arrepender do que a Tori. Pelo menos no momento. Porque eu acho que o Daniel e o Johnny são as pessoas que mais se importam com ele no momento. Fora a mãe dele. Então, eu espero, na verdade, que eles não lavem as mãos e deixa o Rob pra lá. Fica aí, Dani. Se não, eu acho que o Daniel ainda vai tentar conversar com ele. Ainda vai tentar falar com ele. O Johnny também. Ou, sei lá, dá um gelo pra ver se ele aprende alguma coisa. Não sei. Mas eu não acho que o Rob vai mudar de lado tão cedo assim. Eu acho que, possivelmente, ele vai mudar aí de cabeça ou acordar pra vida depois do torneio. Porque eles precisam de pessoas no Cobra Kai. Se todo mundo começar a sair do Cobra Kai e ir pro lado do Johnny e do Daniel, não vai ter ninguém pra lutar no Cobra Kai, né? A não ser que entrem novos personagens aí nessa quarta temporada pra poder dar aquela aterrorizada e entrar no Cobra Kai. Aí, tudo bem. Sobre o Johnny e o Daniel ali comandando um dojo juntos. É incrível. É maravilhoso. É um acontecimento, assim, histórico pra história desta série. Mas vocês não acham que vai ser tão fácil assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles dois são muito diferentes. Eles tretam por uma coisa, assim, boba. Briguinha de quinta série mesmo. Eu acho que não são tretas tão graves como com o Crazy, por exemplo. Ou, possivelmente, com o Silver que vai entrar. Já estou contando que ele vai entrar. Só assim. Mas, com certeza, nós teremos muitos momentos engraçados em relação a esses dois ensinando juntos. Eles têm técnicas diferentes. Eles têm pensamentos diferentes. Culturas diferentes. Então, o negócio vai ser insano com toda certeza. Eles vão ter que juntar todas essas diferenças em uma coisa só pra poder passar para os seus alunos. E, com certeza, isso vai nos trazer momentos muito, muito, muito engraçados. Escrevam o que eu estou falando. Essa temporada pode ser ainda melhor que a terceira. Mas e você? Qual que é a sua teoria? Comenta aqui embaixo que eu quero muito, muito, muito saber. Ninguém está certo. Ninguém está errado. Mande aí a sua teoria. Seja criativo. Viagem, tá? Ninguém ainda tem certeza do que vai acontecer ou não na quarta temporada. Eu tenho certeza que o Silver vai aparecer. E o Mike Barnes também. Isso eu tenho certeza. Mentira. Não posso afirmar, mas eu tenho certeza. Eu estou com grandes expectativas para essa quarta temporada de Cobra Kai. Se a Netflix quiser liberar a temporada ainda desse ano, minha filha, fica à vontade, tá? Não vou ligar. Com toda certeza. É uma das minhas séries preferidas da atualidade. Eu estou aí vários dias postando vídeo de Cobra Kai. Mas amanhã eu vou postar o último vídeo. Pelo menos por enquanto, tá bom? Para a gente focar em outras séries. Mas hoje tem vídeo de Cobra Kai. Amanhã ainda tem mais um. E aí depois a gente pensa em outras séries, tá bom? Porque eu estou respirando Cobra Kai dos últimos dias. Desde que eu comecei a assistir a terceira temporada, na verdade. Cobra Kai é bom demais. E essa quarta temporada, cara, será insana. Mas eu vou ficando por aqui. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like aí para eu entender que você também gosta de Cobra Kai, tá? E me siga nas redes sociais. Porque eu estou sempre lá falando com vocês. Sim, com vocês mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.